Bem, eu vou conversar agora com o Renato Silva, que é diretor-presidente da Valmont do Brasil. Primeiro, fazendo uma pergunta que todo agricultor em algum momento se faz, né? Irrigar, vale a pena? Vale o investimento? Sem dúvida alguma, né? A gente tem vários estudos, e não só aqui no Brasil, como no mundo, e a rentabilidade é certeira. Além da rentabilidade, pelo aumento da produtividade, você tem o quesito segurança, né? Então você tem a segurança de que você vai poder colher no final da sua safra. Muito bem. E hoje em dia, como é que a gente pode dizer que está o panorama da irrigação no Brasil? A irrigação, ela, eu diria que está começando num processo, num estágio ainda muito inicial, ainda temos muito caminho pela frente. O fato é que nós precisamos alimentar mais o mundo, a população está crescendo, e nós temos que usar a água de forma racional. Então a irrigação, ela vem para encaixar nesses dois aspectos. Então a gente entende que é um caminho sem volta, e estamos muito otimistas com o futuro que a gente vai encarar aí pela frente. Muito bem. E falando um pouco sobre a Valmont Brasil, sobre os empreendimentos, a empresa está experimentando um crescimento bem interessante, né? É, a Valmont, ela é uma empresa americana, ela é líder não só no mercado brasileiro, mas no mundo. Mas ela entende que o mercado brasileiro, se não é a mais, é uma das principais regiões do mundo em relação à possibilidade de crescimento. Então a gente está investindo bastante no mercado local, seja com tecnologia nova, seja com investimento de maquinário para a indústria, seja em relação à redistribuição. Então a gente está trabalhando em vários aspectos para garantir e suportar esse crescimento que a gente está esperando para os próximos anos. Muito bem. E o agricultor, a partir de que tamanho que ele pode investir nessa tecnologia? A irrigação, na verdade, ela não tem tamanho. A irrigação é para o produtor que quer produzir mais, com mais segurança, e o ano todo. Então, na verdade, você pode fazer pivô com, pode chegar a pivô, inclusive, até 350 hectares, desde pivô pequeno até pivô maiores. Então, ela se enquadra para o produtor que busca tecnologia e que busca aumento de rendimento com segurança no campo. Renato, muito obrigado por nos receber aqui na sede da Vamo. Eu que agradeço, foi um prazer e conta com a gente.